Olá, mais um vídeo para você aqui no canal do Sítio Takuá. Dessa vez, nós vamos mostrar o processo de abate, limpeza e a separação da carne e do tocinho ou da gordura de uma porca. E no final de tudo, ainda tem a banha, a mais indicada para se usar no lugar do óleo vegetal. Eu sei que algumas pessoas não gostam de ver isso, mas a carne desse animal vai fazer parte da nossa alimentação aqui, de toda a família. Então, a gente vai começar desse ponto. Não vamos mostrar o momento do abate mesmo, porque é um pouco forte e o YouTube impõe algumas restrições aí. Mas, basicamente, é insensibilizar o animal com uma pancada na cabeça, geralmente, e em seguida fazer a sangria usando uma faca. O primeiro passo que acontece antes do abate é a preparação do fogo que vai esquentar essa água que vai ser usada para pelar a porca ou tirar o pelo. Aqui nós temos esse espaço que foi pensado para isso, foi adequado para facilitar esse trabalho, né, esse manejo aqui após o abate de um animal. Aqui nós usamos a água quente. Tem gente que prefere o maçarico de fogo, né, colocar o fogo direto na pele. Nós fazemos isso com água quente, fica mais limpo. Não pode perder tempo. Coloca água quente e passa a faca tirando o pelo antes de esfriar. E aí E aí E aí E aí Já esse processo é para retirar as unhas. Tem que deixar um pouco dentro da água quente, aí a unha sai mais fácil. O trabalho em dois fica mais fácil também, mais rápido e dá para ir mantendo tudo limpo. Música Finalizado todo o trabalho na parte externa do animal, agora é o momento de abrir e fazer a limpeza interna e a separação dos miúdos, o coração, rins, fígado e tudo mais. Aqui é feita uma abertura que vai da base da cauda até o pescoço, até a língua já sai junto com toda a barrigada. Música Agora a porca é pendurada e é feita outra limpeza com água natural. Está aí o resultado parcial do trabalho. Essa porca pesou 82 quilos depois de limpa, muito bom o rendimento dela. Essa porca já produziu várias crias e antes que ela fique velha, ela é separada para o abate e essa vai nos fornecer carne e banha aqui no sítio. Música Agora então essa carcaça vai ser dividida em quatro partes, para depois separar a carne e a banha. Separando assim fica mais fácil para transportar também, né? Para levar lá para dentro para fazer o restante do trabalho. Música Agora dá até para ver a espessura da gordura. Já dá para saber que vai render uma boa quantidade de banha aí. Música 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 Retirando mais um quarto. E resta agora uma banda inteira. Essa banda vai ser dividida ao meio e pronto. Música Enquanto o trabalho por aqui foi finalizado, animal abatido, limpo e dividido em quatro partes, o restante da tarefa vai ficar para o dia seguinte. Você pode perguntar por quê? Por que deixar de um dia para o outro? É só porque nesse dia nós preferimos assim. Dessa vez nós vamos terminar no outro dia. Nada de especial. Nós já fizemos tudo numa noite só ou mesmo durante o dia. Não tem problema. Música Ela ficou um tempo separada numa baia específica. O pessoal chama de chiqueiro também. Ela ficou ali sozinha, basicamente recebendo o farelo de milho. Música E aí cada uma daquelas quatro partes vai passar por esse processo de separação. Música 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 Depois de retirada a gordura da carne, claro que fica um pouco de gordura ainda na carne, agora essa carne vai ser picada ou cortada em pedaços maiores e vai ficar pronta para ser consumida. Aí já fica tudo separado em pacotes para serem congelados e podem permanecer durante um tempo no freezer. Música Então agora é separar o suan, a costela, o pernil e picar as partes com osso. Música Música Depois de feito todo esse trabalho com a carne, chega a hora de fatiar a gordura. E ao mesmo tempo alguém vai separando a gordura do couro. Música Música Depois que toda a gordura foi separada, ela tem que ser picada também. Música Música No final de tudo, enquanto é feita uma limpeza geral, o tacho já está no fogo, fritando a gordura e fazendo o tolcinho. Quando chega no ponto, é só coar e aí nós já temos a banha de porco para ser usada aqui no sítio. Música E aí acaba fazendo um pouco de torresmo aí, né? Que todo mundo vai comer. Música E nós encerramos mais um vídeo por aqui. Muito obrigado você que assistiu até aqui a mais esse vídeo aqui no canal do sítio Otakuá. Pode deixar o seu comentário aí, fazer a sua pergunta ou até sugerir algum vídeo aqui para a gente, tá bom? Muito obrigado. Procure a gente também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Valeu! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 O que é isso?